O que você tem, Esmeralda? Por que está chorando? Você ainda vem me perguntar, né? Esmeralda, agora, do que está reclamando? Você sabe muito bem. Então me explica, porque eu não entendi. Você pode ficar tranquilo. Já consegui o que queria. Vai parar de dançar na escondida? Ai, Renato. Eu não me refiro a isso. Por sua culpa, o Eric foi embora de Água Azul e não se despediu de mim. E nós dois sabemos que foi porque você ameaçou ele. Escuta, Esmeralda. Talvez agora você não possa me entender. Mas eu não quero um cara como ele perto da minha família. Mas espera aí. Por que você está dizendo isso? O que você descobriu sobre ele me diz para eu entender. É melhor você não saber. A única coisa que pode fazer agora é esquecer esse sujeito. Se você pensou que com isso ia parar os trâmites do divórcio, Você está muito, mas muito enganado. Porque eu já falei com o advogado. Por que você não aceita que ainda me ama? Por que? Por que você faz isso? Por quê? Porque eu te amo. E nunca vou deixar de lutar por você, Esmeralda. Nunca. Eu vou pegar o Angel, tá? Ontem mesmo, resgatamos o Vitor Hernandes. Antes que o escorpião matasse ele. Ai, não é possível que esse assassino ainda esteja solto. Eu sei que quando o escorpião cair, Pedro Medina vai cair imediatamente. E vocês ainda não tem nenhuma pista sobre a identidade desse criminoso? Ainda não. Bom, o Ezequiel deixou um envelope para o Demetrio, caso ele morresse, entregassem a ele. E caiu. Eu acredito que nessa carta tem a identidade de escorpião. Ai, onde eu estou com a cabeça? Me desculpa, eu esqueci. O Ezequiel deixou comigo uma coisa para você. Ele me pediu que eu te entregasse, caso ele perdesse a vida. E onde é que está? Me dá? Está no meu escritório, lá na escondida. Desculpa. Que bom que o Angel ficou distraído brincando no berço, né? É. E eu vou ligar para a Amélia para ela cuidar do Angel esta noite. Assim você vem comigo à escondida e eu te entrego o envelope. Esmeralda, como pode esquecer uma coisa dessas? Ai, desculpa, desculpa. Eu estava com muita coisa na cabeça. Eu esqueci de dizer a você. Eu sei, muitas coisas. Muitas coisas, sei. O problema é que você está muito distraída com esse seu cantorzinho. Ah, isso é assunto sério, Renato. Vamos continuar discutindo essas coisas? Me diz a verdade. O que sentes por ele? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que eu me iludi por um momento. Foi só isso. Foi uma besteira. A verdade é que, com o Eric, eu posso ser eu mesma. Eu me sinto respeitada. Eu me sinto livre. É muito diferente de como se sente quando está comigo, não é? O Eric não me julga como você. Não impõe condições para eu estar com ele. E também não tenta me transformar em outra pessoa que eu não sou. Ele me aceita assim como eu sou. Esmeralda. Não consegue ver. Não consegue sentir. Nunca ninguém vai te amar com a intensidade que eu te amo. Então, me explica por que é tão complicado ficarmos juntos. Por que você exige outra vez que eu deixe de lado a minha vida? Por que eu tenho que renunciar a tudo que eu sou? Por que? Eu sei que para você eu sou um egoísta. Um injusto. Mas entenda também a minha maneira de ver as coisas. Todas as noites você deixa de ser minha. Outros homens comem você com os olhos, te desejam. Isso me enlouquece, me enche de ciúme e de raiva. Nunca eu vou aceitar isso. Esmeralda. Eu não quero dividir você com ninguém. É que não é como você vê. Eu não me vejo assim. Esmeralda. Querendo me obrigar a aceitar isso, você também está sendo injusta comigo. Voltamos à discussão de sempre. Sempre isso, só isso. Você quer que eu deixe tudo de lado. E você, hein? Não está disposto a deixar nada. Se você me pedisse, eu largaria a marinha para não ter que colocar em risco a minha vida todos os dias. Faria sem pensar, Esmeralda. Porque antes de ser tenente, eu sou seu marido. Minha prioridade é ser seu marido. E o pai do nosso filho? Eu largaria tudo, deixaria tudo por vocês. Você fala. Mas nós dois sabemos que se eu exigir isso de você... Experimenta. Aí depois eu... Me põe à prova. E eu juro que amanhã mesmo eu peço minha baixa na base naval. Espera aí. Não, isso não. A diferença aqui é que eu não posso fazer isso. Eu te amo muito. Eu jamais vou pedir para você deixar de ser quem você é. Eu te aceito assim como você é, Renato. Sem condições. E todos os dias eu morro de angústia ao pensar que você pode morrer. Mas eu entendo que é isso que você gosta, que é seu trabalho, que você ama. E eu sei muito bem que se eu exigir isso, mais cedo ou mais tarde você vai me censurar. Eu te amo. Eu te amo muito mesmo. Você não tem ideia do quanto eu te amo. Eu também. Eu te amo com todas as forças do meu coração. Mas todo esse amor não é suficiente para nos entendermos, para nos aceitarmos. Ficou claro que nunca vai deixar tudo por mim outra vez. Não chora. E para mim... Você sempre vai insistir em me transformar em uma coisa que eu não sou. Quando estiverem prontos os papéis do divórcio, me avisa. Eu vou assinar. Queria que eu cedesse um pouco. E conseguiu. Eu vou sair do caminho, Esmeralda. Vou devolver a sua liberdade. Eu divulgando. Eu vou demorar. Eu vou dar. Eu vou te ensinar. Eu vou Markus. Obrigado.